tudo bom lindezas da minha vida filó doceiro da terra amor você está com aquele pezão rachado parecendo um casco de cavalo olha não pode e hoje a gente vai dar um jeito nisso com uma receita super baratinha baratinha fácil de fazer porreta de boa é isso mesmo e olha só com três ingredientes você vai mudar a saúde do seu pezinho e aí quem que vai agradecer aquele seu amorzinho na verdade porque ao invés de passar o casco de cavalo tu vai passar aquele pezinho com pele de bebezinho lisinho lisinho hidratado mas antes de eu te dizer essa receita maravilhosa que só vai três ingredientes deixa aquele joinha se inscreva no canal compartilhe porque coisas de filó tem mudado a vida de milhões de pessoas afinal já estamos com outro canal no ar chama coisas de filó família louca e tem muita gente se divertindo e acabando com a depressão por lá visse olha só olha minha mesa aqui o que eu tenho olha que bacana três ingredientes olha só nós vamos precisar para essa receita maravilhosa olha o johnson puro tem que ser o puro é maravilhoso nós vamos usar também a glicerina e um creme dental tu que achou que era só para você escovar os dentes está enganado visse olha só você vai pegar aí uma vasilinha de vidro olha só mostra aqui para o pessoal você vai pôr a média de uma colher de sopa do creme dental certo você vai precisar de uma colher de café de glicerina onde eu compro filó em farmácias ó glicerina você vai precisar também de uma colher de café do óleo johnson filó aonde eu compro óleo johnson também em farmácias supermercados olha aqui ó óleo johnson uma colher de café do óleo johnson aquele óleo olhinho de bebê filó do seu irmão vai ficar um monte mesmo um monte um luxo seu pezinho olha só aí o que que você vai fazer olha você vai misturar bem olha como que vai ficar filó todas as noites eu vou passar meu amor posso te falar na primeira receita que você for fazer você já vai ver a diferença nos seus pezinhos e posso falar se não tiver nas últimas morrendo já vai resolver aí você vai lá tirar com a sua mãozinha linda limpinha o seu pezinho e olha aqui o que você vai fazer não é para fazer só e embaixo não faz no pé inteirinho ó faz passa até no meio dos dedos porque acaba acabando com a que chulezinho que tu tem também visse aquelas frieirinha gente olha olha aqui olha já isso daqui olha como que vai hidratando filó quanto tempo eu posso fazer olha só se tiver muito ruim seu pé né que às vezes você usa muito chinelo e muita rasteirinha você faz até atingir o resultado desejado depois que você acabou com aquele casco de cavalo você pode usar todas as noites só o óleo johnson que você vai manter a saúde da sua do seu pezinho ele vai estar sempre hidratado bem lisinho para você não desagradar ninguém nem seu amorzinho até rimou né eu te contei essa receita maravilhosa de boa tu passou a noite lavou pela e amanhã está com o pé de diva para ativar por aí e tu não deixou gostei não se inscreveu no canal não compartilhou posso te falar está perdendo lá no Instagram coisas de filó oficial no Vigo vídeo coisas de filó oficial também e no Facebook também e posso te falar vou deixar o link aqui do novo canal coisas de filó família louca para você vir se divertir levanta daí sai do sofá sai dessa cama que Deus te te deu a vida para você brilhar e ser muito feliz e em abundância pense nisso eu amo vocês e até amanhã bem cedinho bye